Gente, vou chamar a Rosinha, vou lá do meu lado Aí eu canto pra ela, com as cordas do meu violão Pra eu embalar os filhinhos, e ainda verão Aí eu quero essa merda, e enche o suco de dinheiro E a Rosinha se foda, eu vou lá no fudeiro E a Rosinha se foda, eu vou lá no fudeiro